Olá pra você que está nos assistindo nesta quinta-feira, 19 de julho. Eu sou a Ariana Fonseca e está no ar mais um Furby Notícias, direto do Teatro Carlos Gomes, aqui em Blumenau. A 31ª edição do Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau está chegando ao fim. Além dos espetáculos, muito aprendizado nesses dias de Fitube. Veja só. Cordas vocais bem aquecidas. Canto e letra em sintonia. Toda essa preparação é para a apresentação cabaré na festa de encerramento do Fitube, com os atores que participaram desta oficina. Não é um espetáculo que tem uma história, tem um início, meio e fim, mas são números isolados. Daí cada canção tem um caráter, né? A gente, esse ano, o tema são músicas de cabaré, principalmente do início do século XX, né? A gente vai fazer uma música de cabaré alemão, uma música de cabaré francês. E vai fazer uma música brasileira, de teatro musical brasileiro da década de 70. As músicas fazem referência às causas LGBT. Uma das cantoras que vai participar do espetáculo de encerramento é a Natália, que é atriz em Florianópolis. Ela se interessou pela proposta, porque trabalha voz, música e teatro juntos. A gente está fazendo de uma forma bem coletiva mesmo. A gente pode sugerir, a gente pode brincar, não é só ficar paradinho e cantar. E a gente performa, brinca e isso tudo vai ser levado para a apresentação no final, né? Esta atividade faz parte de uma das seis oficinas que o Fitube ofereceu nesta 31ª edição, envolvendo cerca de 60 participantes, muitos professores de teatro da região. E é importante a questão da arte para qualquer pessoa, não somente quem vai estar lecionando, de poder descobrir e conhecer uma nova linguagem que propicia a questão de comunicação com diversas áreas de conhecimento. As oficinas do festival, eu acho sempre muito importantes, né? Porque elas ajudam a gente a trocar mais com outros artistas, entender outras lógicas de produção. E é um pouco o que a gente está fazendo aqui, fazendo uma troca. Quando você tem aula com uma pessoa, ela sempre vai trazer um negócio que você não teve antes, sabe? Conforme as técnicas passam pelos profissionais, eles vão meio que alterando elas e vai ficando um negócio orgânico. E por isso é sempre bom, porque vem de gente de fora, sabe? Nem só do Brasil também, vem da América Latina. E esse conhecimento sempre agrega pra gente. E agora vamos ver mais um pouco dos bastidores do Fitube, com a acadêmica de jornalismo, Ioana Carmo. A gente está aqui no último dia do Fitube, na secretaria, onde o pessoal recebe os grupos teatrais para credenciamento. Aqui também a imprensa pode ficar. Aqui o pessoal do administrativo trabalha, aqui da mão. Aqui o pessoal está sentado conversando, já está sendo tudo desmontado, já que estamos no último dia. Aqui é a parte do lanche do pessoal que trabalha por horas, na organização do Fitube. E agora aqui já está sendo tudo desmontado, né? Porque o último dia de Fitube, tudo que é bom dura pouco. Aqui já tem os biomos para voltarem para a universidade. Aqui com o Renan, ele é querubim, ele é ajudante dos anjos. Os anjos ajudam os grupos de teatro que vêm aqui para o Fitube. Dá um oi, Renan. E a gente vai dar um tourzinho aqui pelo teatro. Aqui fica a bilheteria, o pessoal da bilheteria. Ah, a gente vai dar um tourzinho aqui pelo teatro. E vamos dar uma subidinha aqui para o primeiro andar, onde aconteciam a maioria das festas, dos shows com bandas. Ainda está tudo vazio agora. Logo a gente tem mais festa para o encerramento. E aqui a gente sobe escadinha bem rápido. A gente vai para o segundo andar, onde a gente tem acesso ao salão de festas e ao grande palco. É isso? Onde a gente tem os grandes espetáculos. A gente teve o espetáculo de abertura, teve o da Comparecida, os negros aqui. Lá em cima temos o pequeno auditório. Aqui hoje no salão de festas vai ter o cabaré, festa de encerramento, a equipe pessoal da organização, conversando, os últimos detalhes. E aqui também a gente tinha acesso ao palco que estava no palco do grande auditório. A gente teve algumas peças ali como o Sebastian, Chernobyl. Então é isso, né pessoal? Aqui uma pequena olhadinha no Teatro Carlos Gomes para conhecer. Ele esteve aberto durante esses oito dias para quem quisesse conhecer, quisesse aproveitar de forma democrática ao teatro. Porque é assim que tem que ser, não é mesmo? Isso aí. Viva arte. Viva arte, viva cultura e até o Futube do ano que vem. Tchau. E em agosto, a FURB vai participar de um evento que deve reunir muitos empreendedores aqui em Blumenau. A FURB está participando da primeira FEDUCA, Feira de Qualificação, Oportunidades Profissionais e Consultoria Empresarial. Para falar sobre o assunto, eu entrevisto o professor Udo Schroeder, ele que é vice-reitor da FURB. Professor, qual que é a importância desta feira? Bom, para nós é uma grande oportunidade de mostrar a um público externo o que acontece dentro de uma universidade de qualidade que nem a nossa FURB. Então, a grande importância para nós é, além de mostrar isso aqui, levar, na verdade, informação que muitas vezes na mídia normal nós não conseguimos fazer. Então, nós somos também protagonistas nesse evento, porque a FURB também faz parte do núcleo do ensino da ACIB. E através desse núcleo é que surgiu a ideia de fazer esta feira em conjunto com outra feira que vai acontecer no mesmo espaço e nos mesmos dias. Qual que é a participação ativa da FURB nesse evento? O que ela vai propor? O que ela vai debater? Nós teremos lá uma palestra feita por uma doutora nossa, que é a Estela Maria Meneghel, que vai falar de qualidade e inovação no ensino. Então, lá nós teremos a oportunidade de falar o que é o ensino de qualidade, ou seja, quais os cursos que a FURB tem, tanto de graduação quanto dos outros cursos que a gente tem, de curta duração e assim por diante, na formação dos nossos professores. Vamos falar um pouco da questão de pesquisa, o que nós estamos efetivamente gerando dentro da Universidade de Pesquisa e o quanto isso está sendo levado para a nossa comunidade e também dos nossos projetos de extensão. Então, temos aí uma gama grande de projetos de extensão e alguns casos específicos serão levados para lá, para levar à comunidade essa maravilha que se cria aqui dentro e muitas vezes a gente não conecta com a comunidade. O evento, então, é do dia 9 até o dia 11 de agosto, é isso, né, professor? Perfeito. Estaremos lá com o estante montado, logo na entrada do evento, do pavilhão, que vai ser lá na Vila Germânica e lá, então, estaremos com uma equipe de apoio mostrando todas essas nossas riquezas internas aqui. Obrigado, professor Udo. Giorgio Guedim para o FURB Notícias. O FURB Notícias termina por aqui, mas amanhã a gente volta com mais informações para você a partir das 9 horas da noite. Nos acompanhe pelas nossas redes sociais e não deixe de baixar o aplicativo da FURB TV no seu celular. Fique agora com imagens de encerramento do Fitube 2018. Tchau! FURB Notícias. FURB Notícias. O que é isso? O que é isso? O que é isso?